Eu sou eu, sou eu, eu não vou parar, vou continuar se adorando ver, com milagres, sou eu. Eu sou eu, sou eu, eu não vou parar, vou continuar se adorando ver, com milagres, sou eu, sou eu. Se Ele quiser, Ele ressuscita a morte, Ele vai do impossível, o do que é. Aleluia. Aleluia. Eu sou eu, sou eu, eu não vou parar, vou continuar se adorando ver, com milagres, sou eu. Eu sou eu, eu não vou parar, vou continuar se adorando ver, com milagres, sou eu. Eu não vou parar, vou continuar se adorando ver, com milagres. Eu sou eu, eu não vou parar, vou continuar se adorando ver, com milagres, sou eu. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor Deus. Amém. 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 Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça, permaneces assim Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim 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 Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça, permaneces assim Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim Fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça, permaneces assim Fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel Fiel, 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 fiel Tu és fiel, Senhor Sei que tu és fiel Fiel, 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 fiel Sei que tu és fiel E ainda aqui eu não mereço Você permanece assim Fiel, 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 fiel Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel O que a mim aqui Eu não mereço É uma fé assim Fiel, Senhor Oh, meu Deus Fiel a mim Fiel a mim Amém! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos abençoar a obra agora alguns dias Vou entregar o jejum pela vida financeira do povo, pelos projetos Peça o que quiseres Isso não sou eu que estou dizendo, não, isso é a palavra de Deus Pedireis o que quiseres e será? Feito! O que ouço! Não pode ser? O que ouço! É muito foca, né? Vontado no recesso ainda O que eu tiro o chão Não faça isso pro Picos, pelo amor Tem que custar pra gente Eu ganhei lá O Picos vai dar uma oferta generosa, tá ligado? Faz um programa comigo amanhã Ao vivo aqui dos estúdios Amanhã gostar Se Deus quiser de seis Da manhã às nove Ao vivo na televisão Nessa segunda-feira com vocês ao vivo Na televisão Faça o programa comigo Quem tem bênção para contar? Faz assim Liga lá e fala comigo no ar Contando as bênçãos, tá bom? Tchau Tchau